Chega junto que eu vou lançar a brava, presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, toma decisão sobre futuro de Jorge Sampaoli. Diretoria pede reforço policial e aumenta a segurança, temendo novos protestos no Ninho do Urubu. Elenco se apresenta tentando juntar os capos após eliminação e orçamento bilionário está ameaçado com saída da Libertadores. Te prepara, hein? A partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista aqui o vídeo até o final. Daqui a pouco estou voltando para o Rio de Janeiro, ainda me encontro em Foz do Iguaçu, acompanhando todas as informações que acontecem da cidade maravilhosa, um verdadeiro rebuliço durante todo o dia de hoje, os desdobramentos do vexame de ontem, eliminação precoce do Flamengo, nas oitavas de final da Libertadores, no estádio Defensores Del Chaco, em Assumpción, no Paraguai, para o Olímpia local. E, logicamente, não poderia ser diferente a forte pressão pela demissão do técnico Jorge Sampaoli. Inclusive, vamos falar a respeito de todas essas situações ao longo do vídeo, por isso que é importante você acompanhar até o final sem pular uma etapa sequer. Já sabemos, houve protestos na saída do estádio, na chegada ao Rio de Janeiro, e temendo novos protestos por conta das torcidas organizadas, a diretoria do Flamengo pediu auxílio policial. Diversas viaturas ficaram em frente ao centro de treinamento Jorge Lau, popularinho do Urubu, em Vagem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, além de grades e tapumes que também foram utilizados para impedir a aproximação de torcedores na entrada do CT. Não apareceu nenhum torcedor. De qualquer forma, o time do Flamengo, a diretoria e a comissão técnica, já tem o encontro marcado com a nação, já que todos os ingressos estão esgotados para a partida do Domingo dos Pais, às seis e meia da noite, no Maracanã, diante do São Paulo, partida esta válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro. E, logicamente, última rodada do primeiro turno, perdão, né? A ideia virada de turno a partir da vigésima rodada. Então, não estão descartados novos protestos no Maracanã, que a diretoria se prepare. Afinal de contas, o torcedor está mais do que insatisfeito, não somente com a derrota da maneira como aconteceu ontem na capital paraguaia, mas com toda a temporada e os insucessos que foram colecionados pelo Flamengo, a coleção de vexames e humilhações ao longo de 2023. E, para você, qual foi o maior vexame, a maior humilhação do Flamengo até agora? Até porque nada é tão ruim que não possa ficar ainda pior, hein? O Flamengo ainda precisa confirmar a sua classificação para a final da Copa do Brasil. Deixe abaixo o seu comentário. E na reapresentação que aconteceu agora às quatro da tarde no Ninho do Urubu, jogadores e comissão técnica tentaram juntar os cacos da eliminação na Copa Libertadores da América, já que neste domingo já acontece uma partida pelo Campeonato Brasileiro e não há tempo para ficar chorando a derrota e, consequente, eliminação. De qualquer forma, existem aí alguns problemas, tem que haver uma reavaliação de alguns jogadores. O Eric Pugar, por exemplo, permanece afastado. Alguns jogadores sequer foram utilizados na partida de ontem. É o caso do Léo Pereira, que embora tenha feito parte da relação dos jogadores que viajaram para o Paraguai, ele apareceu logo na chegada da equipe ao estádio com o chamado traje-passeio, eu até falei ao longo da transmissão da Flávio do TV, que era estranho ele, que era até cotado para começar atuando, no entanto, ficou no banco de reservas e Davi Luiz, que teve mais uma vez uma atuação muito criticada pela torcida do Flamengo, acabou sendo titular ao lado de Fabrício Bruno. Ou seja, todas essas situações, inclusive os próprios questionamentos da comissão técnica do Flamengo, precisam ser revistos. Aliás, sobre isso, você vai saber qual foi a decisão da diretoria do Flamengo sobre a permanência ou não de Jorge Sampaoli. Inclusive, quanto o Flamengo terá que desenvolver caso venha a afastar o treinador antes do término do contrato. Então, por isso, acompanhe este vídeo. Eu quero agora dar um recado para você que gosta de dar aquele palpite esperto. A 6 de 6 é o parceiro aqui do canal, inclusive ajudando para que possamos fazer esse trabalho de estar sempre ao lado do Mengão. É um site de palpites onde você participa sem pagar nada inteiramente grátis e pode ganhar prêmios incríveis. É muito fácil participar. Vá até o comentário fixado aqui no vídeo, clique no link da promoção e se inscreva. O cadastro é rápido, fácil e completamente seguro. Uma vez inscrito, você já pode deixar o seu palpite em cada um dos seis jogos. Que são selecionados por rodada. Cravou os seis jogos, você pode ganhar até 250 mil. Isso mesmo! E se ninguém acertar os seis placares, quem fizer mais pontos na rodada pode ganhar até 10 mil. Não vai perder essa, né? Então vá ao comentário fixado, clique no link da promoção, se inscreva e deixe o seu palpite. Dá aquela moral para o 6 de 6, que é parceiro, acredita, valoriza e investe no nosso conteúdo. E o presidente Rodolfo Landin bateu o martelo. O técnico Jorge Sampaoli permanece no cargo. Só não se sabe até quando. Até porque a pressão externa e interna por parte da torcida, por parte da crônica esportiva, as duras críticas que foram feitas ao treinador e suas escolhas, além do fato dele ter sido expulso. Mas antes disso, também as metidas, as substituições, mostrando que ele tem muita dificuldade de fazer a leitura da partida. E até mesmo questionamentos internos por conta de grupos que apoiam a atual gestão e que ameaçam, inclusive, deixar o apoio ao Rodolfo Landin. Isso tudo, óbvio, que vem culminando com a possibilidade da saída do Jorge Sampaoli. Eu diria, inclusive, que a persistir essas péssimas atuações do Flamengo é questão de tempo, né? Mas, por hora, Sampaoli permanece no cargo. E olha que a principal avaliação, nem a avaliação técnica e desportiva, até porque há uma insatisfação com relação à campanha do Flamengo no Brasileirão, e principalmente a eliminação na Libertadores, o que é um duro golpe em cima do orçamento do clube. Aliás, vamos falar a respeito do orçamento. Afinal, isso é o mais importante para a diretoria do que até conquistar títulos, né? Ganhar jogos, fazer gols, é ganhar dinheiro, né? E nisso, eles também estão preocupados no que se refere à possibilidade, à previsão orçamentária de receita para a temporada de 2023. Mas, fato é que Jorge Sampaoli está prestigiado no cargo, mas eu diria que um insucesso, uma derrota da maneira como acontecer para o São Paulo, no Maracanã, no Dia dos Pais, pode ter certeza que aí, amigo, cai até o Landim. E olha que o Dorival Júnior, satisfeito com a classificação, o São Paulo avançou para as quartas de final da Copa Sul-Americana, assim como o Botafogo passou pelo Guarani, o São Paulo venceu por 2 a 0, o São Lourenço de Almagno, e com isso está na próxima fase da competição. Por conta da proximidade de datas, o técnico Dorival Júnior irá poupar boa parte da equipe. A tendência é que ele jogue com uma formação alternativa, igual ele fazia ano passado pelo Flamengo, tinha um time para as Copas e outro para o Brasileirão. Mas não está descartada a estreia de Rames Rodrigues, jogador, que é camisa 10, colombiano, jogador da sua seleção, e também que participou de Copas do Mundo, vestiu camisas pesadas na Europa, no entanto, nas últimas temporadas, não vem atuando bem, estava sem clube, chegou a ser oferecido ao Flamengo, o Flamengo não quis, São Paulo foi lá e contratou. Então, existe sim a possibilidade de que Rames Rodrigues atue pelo São Paulo contra o Flamengo. E repito, essa situação, apesar de haver o discurso de que a diretoria vai aguardar o desfecho da Copa do Brasil, do segundo jogo da semifinal, lembrando que o Flamengo venceu o Grêmio em Porto Alegre por 2x0 e pode até perder por um gol de diferença, e ainda assim estará classificado. Mas depois, o que aconteceu? Contra o Cuiabá e também contra o Olímpia, o Flamengo tomou seis gols em apenas duas partidas, a defesa, uma verdadeira peneira, inclusive, com falhas do goleiro Matheus Cunha, logicamente que a torcida do Domingão está colocando as barbas de olho. Mas, repito, existe sim a possibilidade de São Paulo sequer chegar a essa segunda partida. Eu acho o seguinte, se o Flamengo tiver que criar uma alternativa para a composição da comissão técnica e para o novo comando do Flamengo, tem que ver isso agora. Até porque as finais da Copa do Brasil, ao contrário da Libertadores, a Copa do Brasil ainda continua sendo decidida em jogos de ida e volta, já acontece no final de setembro, ou seja, o Flamengo teria pouco mais de um mês para que uma nova comissão técnica pudesse acertar minimamente a equipe para o Flamengo pelo menos garantir um título, um título dos sete que eles disputaram nessa temporada. Já perdeu cinco, um já está indo para o vinagre, que é o Brasileirão. O Flamengo se agarrando aí a possibilidade do pentacampeonato da Copa do Brasil. E você, o que acha da decisão do Rodolfo Landim? Você acha que ele acertou ou você acredita que a diretoria falhou? Lembrando que a multa recesória para a demissão do técnico Jorge Sampaoli, que já cumpriu metade do seu contrato, ele que assinou até o final do ano, com a possibilidade de renovação por mais uma temporada. No início do contrato, a multa era de 30 milhões. No entanto, quando ele já chegou à metade do seu contrato, ou seja, já completando quatro meses no próximo dia 16 ou 17 do seu contrato, a multa cai pela metade. Ou seja, 15 milhões de reais é a multa para demitir o Sampaoli. Você acha que o Flamengo deveria pagar a multa? Lembrando que se o fizer, o Flamengo ultrapassa a casa dos 50 milhões em multas para a demissão de treinadores desde o início da gestão do Landim, lá em dezembro de 2018. Quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. E lembrando que, inclusive, a previsão orçamentária do Flamengo para a temporada de ultrapassar, mais uma vez, a exemplo do que aconteceu em 2021 e no ano passado, a casa do bilhão de reais em valores arrecadados durante toda a temporada, está ameaçada, lógico, essa previsão orçamentária. Primeiro, porque o Flamengo deixou de cumprir a meta na Libertadores, que era de chegar, pelo menos, à semifinal. Além da premiação pela passagem de fase, que seria coisa de 20 milhões de reais, o Flamengo também, no Match Day, poderia arrecadar cerca de 5 milhões de reais em cada partida em que seria mandante. Nessas duas fases, ou seja, mais 10 milhões de reais, além, é claro, do fomento do sócio-torcedor, que poderia também dar alguns milhões de reais a mais para o rubro negro. Bilheteria, não é o Match Day, é bilheteria, venda de comida, bebida e também de produtos no Maracanã no dia das partidas. Então, logicamente, que isso tem um impacto negativo de mais de 30 milhões de reais na previsão do Flamengo ao longo do ano. E caso o Flamengo não compense isso, por exemplo, chegando à final da Copa do Brasil, o Flamengo já alcançou a meta da Copa do Brasil, mas agora tem que compensar não ter alcançado a meta na Libertadores. Apesar da venda de atletas ao longo da temporada, transferências de jogadores, tenha dado receita no Flamengo de 300 milhões, muito além dos 54 milhões previstos lá no início do ano. Mas o Flamengo não pode contar com essa receita, vamos dizer assim, inesperada, nessa receita extraordinária do rubro negro. E, logicamente, tem essa questão também envolvendo o Brasileirão. O Flamengo é vice-líder, a previsão é terminar, pelo menos, como vice-campeão do Brasileirão, a Flamengo está empolada com uma série de times e com as mais atuações do Flamengo, por exemplo, uma derrota para o São Paulo, poderá culminar com uma queda na tabela de classificação da Série A do Brasileirão. Mas quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Deixo aqui, mais uma vez, agradecer gentilmente ao Luiz e esposa que me receberam aqui na residência deles, em Foz do Iguaçu, sendo muito bem recebido, calorosamente bem recebido, e estendendo o meu agradecimento à Embaixada Flacataratas, aqui de Foz. Muito obrigado. Alô, Ali! Beijo carinhoso no seu coração. E toda a galera, o Rafa, toda a galera que faz parte aqui da Embaixada Flacataratas. Vamos com tudo. É isso aí. Na derrota ou na vitória. É isso, ó. É o Mengão!